Olá meus amigos tudo bem com vocês hoje vamos fazer mais uma pequena demonstração em jogos portavam em emuladores vai ser uma pura diversão vamos jogar o crashtel racing vamos fazer uma pequena demonstração dois cliques são uma pequena demonstração como jogar vamos aguardar Passar esta janelinha não é para mexer em nada agora estamos a esperar aqui e vamos pôr em ponto grande vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.